Fala galera, tudo beleza? Sou o Igor Henrique. Bom, dessa vez vou consultar um incidente que aconteceu comigo, e essa guitarra aqui, que faturou o braço acidentalmente, né? Faltando acho que um ou dois dias antes de um show que eu ia fazer. Isso foi mais ou menos há um mês, três semanas atrás, não lembro exatamente quando. O que importa é que ela tá aqui, ó, praticamente nova, imperceptível, né? O resultado aqui, né? A colagem perfeita. E é por isso que eu falo a importância de ter um bom no-tier, né galera? Que se não fosse o Samuel, realmente eu estaria perdido e desesperado até agora. Eu lembro que eu quebrei o braço da guitarra, a gente nem ensaiou. Levei direto nele e falei, fica calmo. Eu tava até nervoso, até quase chorando aqui, porque eu pensei que ia ter perdido a minha guitarra, minha guitarra favorita. Então, graças a ele, pelo excelente trabalho do grande Samuca aí, restaurou minha guitarra. É isso aí, gente. Muito obrigado, hein? Valeu! Tchau, tchau! Obrigado.